Olá gente, ó quem vem ali é a eólica, né? O pessoal da eólica passando aqui, ó, passando aqui, fazendo aí a escolta, tá descendo ali uma carga pesada, a TV Vaqueira pegou bem na horinha, então vou mostrar a todos vocês, isso aí que vem aí, ó, é as bases da energia eólica, né? Que vai aí para a Bahia, vai para a Araripina e outras regiões aí que estão aí com grandes parques eólicos, olha, vai passar agora, vocês vão ver na TV Vaqueira o pessoal da Santini aí, ó, aí passando, boa viagem! Oi gente, pessoal da Santini, viajando, pessoal da escolta aí, no comando e a TV Vaqueira mostrando aí a todos vocês, passando aí os ônibus, os carros, que vem aí seguindo o pessoal da eólica que tá indo em direção a Araripina, em direção aí a Bahia, que tem muitos parques eólicos. Então gente, isso aí é a TV Vaqueira, né? Sempre trazendo imagens do nosso sertão para todos, vocês vendo aí a movimentação BR-232, acabou de passar o pessoal da eólica seguindo o sentido Oricuri Araripina, ó, tá subindo aqui, ó, o pessoal tá subindo ali sentido, O policial do aviário agora aí passando, e o pessoal seguindo o sentido Araripina. Um abraço, gente, TV Vaqueira, o sertão se liga aqui. Tchau, gente!